E quem marcou presença aqui no festival foi a galera da Binder, hein? Quer saber mais? Dá o rec! Depois de 70 anos, o festival já foi muita coisa. Hoje ele se transformou completamente, né? Hoje uma das palestras mais concorridas era do TikTok. Então isso é uma prova do que aconteceu, a evolução desse festival. Eu venho desde 97. Cada vez que a gente vem é sempre muito enriquecedor, né? Se eu pudesse resumir com uma palavra, é felicidade, né? Acho que tudo aqui respira felicidade e inspiração, né? É incrível você estar acompanhando o trabalho criativo de todo lugar do mundo, vários clientes. Eu, pelo menos, estou super inspirado, tipo, estou doido para voltar para a agência e já algumas coisinhas aqui já borbulhando. O mais curioso que eu posso ver é que como tem cabelo branco e cabelo branco no comando de ideias inovadoras. Não é uma discussão jovem, mais velho, nada disso. É a capacidade de estar sempre se reentendendo, reinventando, renovando. É impressionante a velocidade das informações, a velocidade como todo mundo consome informação hoje em dia. E principalmente essa rapaziada mais nova. A galera não tem paciência para aquela que a gente tinha que ter lá atrás. Então é legal que o festival mostra muito isso, sabe? A inteligência artificial trazendo essa velocidade e ajuda a construir a velocidade de informação em tudo que a gente está construindo. Eu achei que hoje o bacana foi ver o storytelling vindo das comunidades. Eu diria que foi, talvez, a síntese do dia. Por que eu estou falando isso, né? No passado a gente via muito aquela coisa das marcas embalarem a comunicação e toma, vai lá, agora engole. E hoje a gente tem que escutar mesmo essas pessoas e a gente tem que dar vazão para o que essas pessoas pensam. Um exemplo maravilhoso é o Celso Taíde, que está aí, que tem projeto com a gente. A gente já fez um projeto bacana com ele, com a Caixa Econômica Federal, que é para Mulher Favela Empreendedora. E quando a gente escuta o Celso falar, o que ele coloca? Não adianta, você tem linguagens diferentes. O Brasil fala português, mas também fala o favelês, que é um dialeto próprio. E se você não souber ouvir essas pessoas, ouvir as suas necessidades, você não vai conseguir entregar o melhor para elas e, consequentemente, se beneficiar disso. Independente da forma, do momento, eu acho que tem uma coisa que eu acho que é fundamental. É o seguinte, tudo são histórias a serem contadas. O que está mudando são as formas de contar histórias, né? Com o advento de tecnologia, de plataforma, de tudo isso. Mas ainda as pessoas estão interessadas nas histórias dos outros e nas suas próprias histórias. E eu acho que é isso que está mudando um pouco. Quando você vê hoje a palestra da Leves, que eu achei muito bacana, são histórias, né? A história de um produto. E isso dá o valor ao produto, que não é a imposição do produto. Mas, na verdade, eu faço parte da sua vida e gostaria de saber como é a sua vida no momento que eu faço parte. Uma marca com 150 anos de história e que o produto, eles falam da 501, praticamente não mudou. Aí você olha, é o mesmo produto. O mundo foi se transformando ao redor dessa marca, mas ela continuou com o core value dela, né? Tem até uma história bacana de um soviético que queria tanto uma Leves que ele deu a sua vaca, trocou por uma vaca que ele tinha, a vaca favorita dele, pela Leves. A Dobe Chocolate, com a presença na China, eles mostraram a evolução da mulher chinesa, passando por várias fases até chegar hoje numa mulher que, em certa medida, se parece muito com a mulher ocidental. E como a marca teve que se adaptar, como a comunicação teve que mostrar essa mulher. Então, Dobe Chocolate como um exemplo bacana de história na China, de storytelling. A rede de marketing do TikTok da Taco Bell. Taco Bell é uma empresa de fast food, né? Eles tinham um produto que era pizza mexicana. Eles tiraram o produto. Por alguma razão, eles decidiram tirar. E teve uma revolta no TikTok. Até que o TikTok foi lá e bateu na porta da Taco Bell e falou assim, olha, está acontecendo isso, bicho. Vocês estão sabendo o que está acontecendo? E aí a marca entra na conversa e, no final, depois de muita interação, decide relançar o produto. Aí tem toda a comemoração dessas pessoas, porque elas conseguiram dar vazão àquilo, mostrar para a marca que gostavam do produto. E a marca vai lá e, como contrapartida, se beneficia disso, de todo esse buzz. E as pessoas se sentem empoderadas no final. A marca não é só do CMO. A marca não é só do CEO. A marca pertence às pessoas. Estar aqui é felicidade, uma alegria e a capacidade de transformar tudo isso em mais qualidade de trabalho. A sensação é que você está vivo. Ainda mais quando a gente está de uma pandemia. Eu acho que esse é o segundo festival de Cannes depois da pandemia. Então, estar aqui é muito representativo. Estar vivo já é uma vitória. E fazer o negócio ficar vivo é mais a segunda, mais uma vitória que a gente consegue. E fazer o negócio ficar vivo é mais a segunda, mais uma vitória que a gente consegue. E fazer o negócio ficar vivo é mais a segunda, mais uma vitória que a gente consegue. E fazer o negócio ficar vivo é mais a segunda, mais uma vitória que a gente consegue.